Olá pessoal, eu sou Valéria Barbosa, estou aqui para convidá-los para no próximo sábado 9h30 da manhã, para a oficina de comunicação comunitária do nosso jornal CDD Vive, será na Praça do Ageu, Travessa Mesopotâmia, número 32, no prédio das Vi. Vamos embora, vamos embora que nós estaremos lá esperando por vocês, um abraço e até sábado, beijos! Tchau! 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 Tchau!